Oi, meus amores. Eu não gostaria de estar aqui de novo, fazendo esse desabafo, mas é necessário, até porque as coisas estão tomando rumo que eu não gostaria que tomasse. Eu estou recebendo bastante alfinetada de outro lado, que eu não gostaria de receber. Estou quieta no meu canto, estou aqui nos Estados Unidos, tranquila, vivendo a minha vida com tranquilidade, com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo estão no Brasil, que são meus filhos, meus netos, meus genros, minha nora, meus pais, minha mãe, meu pai eu perdi, meus irmãos, meus amigos. Eu deixei de estar perto deles para estar longe de tudo o que está acontecendo aí, mas parece que tem pessoas que não conseguem esquecer, tem pessoas que inverteram a história. Parece que eu fui a destruidora, parece que eu fui a amante, parece que eu que entrei na vida dela para estragar tudo, mas essa não é a verdade, todo mundo sabe qual é a verdade. E dizer que eu tinha um casamento aberto, isso nunca aconteceria e não aconteceu, até porque se eu tivesse um casamento aberto, eu não tinha me separado, eu estaria lá. Eu me separei, pedi a separação, estou aqui vivendo tranquilamente, se ela deixasse, mas ela não deixa. A cada dia eu recebo alfinetadas respostas, dando aos fãs respostas, que é a verdade dela, mas a verdade dela é bem diferente do que ela fala, gente, bem diferente. Eu tinha um casamento maravilhoso, aonde tudo foi acontecendo e eu tive que me despedir de tudo isso, pedi o divórcio e aqui estou eu. Eu só gostaria que essa pessoa vivesse a vida dela, deixasse de me perturbar, até porque naquela fazenda, ela ainda está no meu nome também, ali está o carro de boi que foi do meu avô, está alguns objetos que é meu, que eu tenho que pegar, algumas coisas ainda estão lá, nada foi doado, até porque algumas coisas a Vanessa levou para mim para São Paulo. Então, está sempre alfinetando, dizendo que foi taxada de interesseira, eu nunca taxei ninguém de interesseira, pelo contrário. Eu acho que teve erros e esses erros foi acontecendo o que aconteceu, chegou aonde chegou. Eu só queria que essa pessoa vivesse em paz e me deixasse viver em paz. Ela está onde ela queria estar, ela lutou, ela brigou para destruir uma família e estar no pódio, hoje ela está no pódio, mas tem um lá de cima que está olhando e ele sabe o que fazer, que a lei do retorno, ela tarda, mas não falha. E eu não tenho arrependimento nenhum de nada, estou vivendo tranquilamente, até porque eu acho que quem teria que estar incomodada sou eu. Eu fui a traída, eu que separei, eu que tive que buscar outros caminhos, deixar de lado tudo aquilo que eu vivia. Então, eu que teria que estar muito incomodada, mas parece que não sou eu que estou incomodada, é outra pessoa. Essa pessoa, eu peço pelo amor de Deus, vai viver sua vida, vai ser feliz, vai buscar o teu objetivo, porque eu estou buscando o meu e eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero... A rede social foi feita para mostrar coisas boas, para dar respostas boas, para ajudar as pessoas, para poder estar dando um apoio a quem precisa, ou buscar apoio de quem nós precisamos e não para atacar as pessoas. Me esquece, deixa de me atacar, pelo amor de Deus, eu pedi mais uma vez, chega, chega, basta, porque meus filhos ficam ali e não sabem o que fazer, ter o amor dos meus filhos, que é principal para a minha vida, é o amor deles, eu tenho por completo o amor deles. Essa família é minha, é minha, construa a tua família e vai em frente, seja feliz com ela, mas não queira fazer da minha família a sua, porque ela não é, de verdade, ela não é a sua família, ela está ali convivendo com você por necessidade, porque tem um pai, onde eles amam esse pai, onde eles querem estar com esse pai, e eles nunca na minha vida eu coloquei meus filhos contra o pai. Tanto que eles precisam de um pai, eles precisam de uma mãe. É a base, a base familiar é tudo. Então, vamos viver em paz? Pelo amor de Deus, vamos deixar de lado essas picuinhas, essas respostas. Gente, para quê? Para que isso? Sabe? Não vamos falar de coisas do passado, porque se a gente for falar de coisas do passado, você tem muita coisa a perder. Eu não tenho nada, eu tenho meu nome limpo. Eu fui honrada, sou honrada, e eu quero continuar sendo. Ensinei valores para os meus filhos que poucas pessoas têm. Então, meus filhos têm esses valores. E eu gostaria muito, muito que isso acabasse aqui. Pelo amor de Deus, vamos abrir uma trégua. Você vive a sua vida da forma que você queira, e eu estou vivendo a minha. Então, vamos viver em paz. Chega, né? Chega de alfinetar, chega de dizer que as minhas coisas foram doadas. Não foram doadas as minhas coisas. Até porque não pode. Existe dentro de um contrato que o que está lá, que é meu, eu tenho que pegar. Que, aliás, tudo que está lá foi da minha época. E a metade do que está ali dentro daquela fazenda é meu. Então, menos, né? Vamos responder o que é verdadeiro. Vamos falar o que é preciso. Muda de assunto. Fala de outra coisa. Fala da sua vida, do seu futuro, dos seus desejos, do que você queira para a sua vida. E me esquece, pelo amor de Deus. Mais uma vez, me esquece. Ficou o recado. Está aí. Eu acho que agora já deu. Chega, né? Porque já foi. Tá? Espero que isso seja a última vez que eu esteja aqui desabafando e falando sobre esse assunto, porque isso não me faz bem. Isso me faz muito mal. Isso me deixa mal. E eu quero seguir o meu caminho em Cristo. Que hoje é em Cristo que eu vivo. com os pensamentos em Deus para que Deus me direcione, me dê sabedoria para passar por tudo isso que eu estou passando.